Beleza galera, eu sou o Thiago Mayer, aqui do Novinhão, que é o Pedro, meu aluno. Vou passar a bolsa aqui na meia guarda e por cima, tá? Vou gravar um show aqui. Vou tá lá por cima do meu aniversário, na beira assim por cima aqui, tá? O que é que eu vou fazer aqui? Vou tirar a lapelinha dele lá, vou jogar atrás da cabeça dele, tá? Vou trocar a pegada e vou virando um monte aqui no pescoço dele pra ele vir empurrando esse braço aqui, meu tronco pra cima, empurrar meu tronco. Tá? Quando ele empurrar, ó, eu vou atrás do tríceps dele, empurro o braço pra dentro. Empurrei o braço pra dentro, empurrei meu tronco, abraço a cabeça e vou dar uma pressão, tá? Então, novamente, vou colocar lá na meia em cima, numa base bem sólida, bem firme, tá? Vou tirar a lapelinha lá, ó, tá? Vou jogar lá, tá? Vou trocar a lapela, vou dar uma pressãozinha nele aqui com um ataque meio que falso pra querer empurrar aqui meu tronco, tá? Quando ele for querer empurrar meu tronco, eu vou atrás do tríceps dele e vou tomar o braço pra dentro. Aqui eu vou pressionar o braço, vou avançar a cabeça e vou quebrar o meu quadril. Pressionando o braço, pescoço dele. Beleza. Dois, dois.